Esse efeito aqui eu fiz sim com o celular e você também vai ser capaz de fazer esse texto. Então se você gostou, fica até o final do vídeo para que você entenda como é que você vai conseguir aprender a fazer esse texto 3D. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Newton Frias e caso você não seja inscrito no canal, você está no canal que é dedicado para a criação com seu próprio smartphone. Essa arte aqui foi uma arte feita, na verdade não é arte, é um texto 3D. Foi feito no aplicativo Pixel Lab. Esse aplicativo aqui só pega para Android, tá? Então infelizmente se você tem iPhone, você não vai conseguir fazer esse efeito. Mas se você tem Android, cara, muito legal. Fica comigo aqui até o final do vídeo para que você entenda como é que você vai conseguir aprender esse efeito aqui, tá? Então vamos aqui partir para a tela, a tela que tem o meu celular. Você está vendo aqui que esse efeito é um 3D cartunizado, tá? E eu vou te mostrar como é que ele funciona, tá? Eu não vou chegar te ensinando como fazer. Eu vou te mostrar como é que ele funciona, porque assim fica mais fácil de você entender se é isso que você quer aprender ou não. Porque quando eu for te ensinar realmente o tutorial, vai ser um pouquinho mais longo e vão ter partes bem teóricas para você entender como é que ele funciona, tá? Mas vamos aqui te mostrar como é que você pode alterar esse tipo de arquivo, ó. Você vê que está pronto aqui o meu arquivo. Eu vou clicar aqui em layers. Ele vai abrir as camadas. E quando eu clicar aqui no olhinho, vai sumir o roxo. Clicar no olhinho vai subir o laranja. E aqui no último vai sumir o amarelo. Então você vê que foi feito por camadas, tá? E... Ah, Newton, eu quero alterar. Você vai conseguir alterar sim, ó. Clica aqui na caixinha. Eu vou até colocar meu nome aqui, é Newton. Vou deixar tudo maiúsculo. E eu vou colocar... É, veja, de início você pensa que vai ficar todo desconfigurado. Não, é porque as outras letras, né? As outras caixas, elas precisam ser modificadas. Então a gente vai vir aqui e vai modificar todas as outras caixas. Vamos mudar aqui, Newton. Perfeito. E vamos mudar aqui também, Newton. Tudo maiúsculo. Pronto. Tá um pouco desalinhado. Tá tudo à esquerda, à direita, na verdade. A gente vai clicar aqui em camadas. Opções. Vai selecionar as três caixas. Vai vir aqui em mover. Em mover novamente. E vai vir pra cá. Pronto. Então a gente centralizou. Você vê que o efeito aqui tá pronto. Tá totalmente aqui pronto. E... E... Era outro nome, eu alterei pro meu. Então você vê que é um template editável, né? Agora eu quero salvar isso. Vem aqui. Salvar. Eu vou colocar aqui... Nome... É... Botar texto, né? Texto 3D Newton. Vou salvar aqui, ok. Quando eu salvar isso aqui, eu vim aqui nos três pontinhos, vim abrir arquivos PLP. Você vai ver que o arquivo tá salvo aqui. E esse arquivo salvo é muito legal, ué. Se eu apagar aqui, fechar minha tela. Fechei o aplicativo. Abri o aplicativo aqui. Clicar nos três pontinhos. Abrir PLP. Eu clicar no arquivo lá, ele tá aqui todo editável pra eu ter acesso a ele. Então, veja só. Olha o que vai acontecer daqui pra frente. Se você quiser esse arquivo editável, eu vou tá desse plano usando de forma gratuita pra vocês aqui, tá? Vai tá aqui na descrição de forma gratuita. Agora, se você quiser aprender como foi que eu fiz esse efeito, vocês vão ter que fazer uma coisa. A gente vai colocar uma meta, tá? Eu vou colocar uma meta de mil visualizações e 500 likes. Ah, Newton. É muita visualização. É muito like, cara. Agora, esses conteúdos são conteúdos que demoram tempo pra fazer. Então, demora pra fazer, demora pra editar. E fica muito mais simples eu entender se vocês querem ou não esse tipo de arte. Então, aqui eu tô disponibilizando pra vocês, tá? Então, se você gostou, dá like no canal aí, se inscreve no canal, tá? Pra que sempre motive eu trazer mais conteúdos como esse. Agora, se você quer aprender como fazer essa arte, como fazer esse efeito 3D, você vai precisar ir fazer a meta. Então, clica no like, tá? E compartilha esse vídeo aí pra amigos que você sabe que gosta de fazer arte com celular. Só assim a gente vai ter esse tutorial aqui, que eu acho que a gente vai passar aqui, cara. Em torno de uns 30, 20 minutos nesse tutorial. Por isso que eu achei interessante te ensinar como é que você pode alterar, como é que você pode editar. E achei interessante disponibilizar esse arquivo editável pra vocês, tá? Agora, se você quiser aprender como fazer essa arte, é só você bater a meta. Assim que bater a meta, eu gravo o vídeo e publico aqui pra vocês, tá? Então, se você gostou dessa ideia, tá? Comenta aqui embaixo. Ou se você tem outra sugestão do que eu poderia fazer, comenta aqui embaixo também, tá? O que eu não posso fazer é gravar um vídeo de mais 40 minutos, que eu sei que eu vou gravar de coração pra vocês. Mas esse vídeo não tem muita visualização. Então, acaba sendo que eu tô gastando energia em um vídeo que poderia estar sendo uma energia feita em outro vídeo, tá? Então, é teste que eu tô fazendo. Eu vou ver se eu disponibilizo mais textos pra vocês aqui, textos diferentes. Então, se você estiver gostando dessa ideia aqui, cara, fortalece o canal, tá? Se você quiser ajudar de forma mais direta, você tem a opção também de ser membro do canal. Sendo membro do canal, você vai ajudar com quantia simples, simbólica, por meio de 5 reais. E se você não for inscrito ainda, talvez você esteja confuso desse negócio de membro. Mas se você clicar no botão seja membro, você não vai pagar nada. Vai aparecer um vídeo pra que você entenda o que é ser membro. E você entendendo que você vai participar, eu vou agradecer muito.